A CIDADE NO BRASIL E os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra Mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv O canal da liberdade consciencial E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.com Agora, no intuito de iluminar os ouvintes, facultando-lhes assimilar suas palavras Henrique Cristo, por obediência ao seu Pai, Senhor e Deus Após conceder a bênção, procederá com a elucidativa dissertação Antes de responder novas questões No ar, henricristo.tv O Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo Dos culminâncias do teu reino Do trono do teu poder Do ar, do qual dos olhos temíveis Tudo descobrem, tudo veem Abençoe, meus filhos, com saúde, luz e justiça Porque tua, em toda glória Para tu, por sempre, ó Pai Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras Rumores de guerras Nação contra ação Tempestades, terremotos, inundações Pestilências, fomes Conscientizai-vos É apenas o princípio das dores Que anunciei E pronunciaram No meu retorno Eu sou o emissário do Pai Reconheço o vosso direito De pensar e dizer o que quiserdes Desde que eu respeitei o direito E dever de esclarecer quem sou Não escolhi ser Cristo Não posso vos obrigar a saber quem sou Mas isto não altera a minha realidade Pensais que é fácil Obediante ao meu Pai Andar a iluminar assim Os ignorantes zombando de mim Ainda que os malignos condenaram Galileu A terra continuou gravitando em todo o sol Sol brilha E mesmo que todos duvidassem Ele não deixaria de ser sol Assim também Ainda que a maioria dos terráqueos Não creiam que sou Cristo Continua sendo o mesmo que crucificaram Não me é facultado Abrir a cabeça do Nécio com um serrote E introduzir-lhe um bilhetinho Dizendo a coisa de ignorante Desperta-te Sou o Hino de Cristo, filho do homem Somente o demônio Herodes, possuído pelo demônio Perdiu e exige milagres O maligno disse Enquanto Deus rejuava a dois mil anos Se és o filho de Deus Transforme estas pedras em pão Ao que lhe respondi Nem só de pão vive o homem Em verdade, em verdade vos digo Eu não preciso provar nada a ninguém Porque o óbvio é o lulante Não carece de provas Vós, meus filhos É que necessitais provar Que sois digno de meu Pai Supremo Criador Único ser reincriado Único eterno Único ser digno de adoração e veneração Onipresente, onisciente Onipotente, onividente Único Senhor do Universo Lembrai-vos que eu adverti Orai e vigiai que ninguém vos engane Porque muitas viraram meu nome Mateus 24, versículo 5 e 24 E os lobos em pele de ovelha Mateus 7, versículo 15 Vieram em meu nome antigo Obsoleto Jesus Enganaram, fizeram prodígios E com o fruto da deliciosa Chantagem do dízimo E venda de falsos sacramentos Adquiriram emissoras de rádio e televisão É justo para me distinguir deles Meu Pai me reenviou com o novo nome Inri Apocalipse 3, versículo 12 Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz I-N-R-I Inri O nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça Quando eu agonizava na cruz Quando cuspiam no meu rosto Quando me humilhavam Quando se cumpriam as escrituras Inri é o nome que custou Pessoa do sangue Guardai-o em vossas cabeças E seis fortes e felizes Meus filhos Meu coração bate forte De amor por todos vós Benditos são os olhos que me veem E veem quem sou Benditos são os ouvidos que me ouvem E me reconhecem pela minha voz Bem-aventurados sois vós Vós que me escutais Que as mãos falam Que eu escuto com meu Pai Que a paz seja com todos Vamos então A primeira pergunta Que é do André Pontes De São Paulo Você, Inri Cristo Já se sentiu frustrado no amor? Quantas pessoas te encontrariam? Eu me sinto e bastante Bem, meu filho A minha forma de amar é diferente Então por isso que não tem espaço Para frustração Assim como também A minha dor é diferente Por isso que meu sofrer não dói Então vou te explicar a diferença E que só tu podes pegar o fio da meada E tu também podes amar Sem ser frustrado A frustração acontece quando alguém ama Querendo, almejando Buscando a reciprocidade Uma expectativa Eu te amo E depois tu vai viver comigo Vamos criar filhos juntos Vamos ficar rico juntos Nós vamos fazer isso, isso E mais isso, mais isso junto Daí quando houve Há uma falha no circuito Há um corte A frustração é inevitável Por isso que eu digo Há mais de décadas Há muitas décadas Que amar é dar tudo Sem nada exigir em troca Então o que tens primeiro a aprender Primeiro, acima de tudo Amar o Pai O Criador Supremo Acima de tudo Depois dele Aí porque amando ele Assim onde tudo Já fica reluzendo Aí tu tens que te amar Antes de tudo Depois de Deus Tu tens que te amar Aí tu te amando Muitos quererão te amar E o teu amor Por quem quer que seja Existe possibilidade sim De ser correspondido Mas amar É dar tudo Sem nada exigir em troca Lembra-te disso Então se tu amas alguém E não tens nenhuma expectativa Não queres abduzir-se de alguém Não queres sambarcar ele Grilhar ele Aprisionar ele Se tornar um objeto teu Uma pessoa inteligente Que pode comungar contigo Nos teus sentimentos Pode haver uma união Então Afim Uma união De conjunto de coisas Por isso Por isso que eu sempre disse Que as pessoas que se amam Realmente Jamais se separam Já falei Meus mil anos Porque quando uma pessoa Amam É Deus que Misturou-se com essa pessoa Que ele é o representante Mas daí ele se manifesta E daí o amor É para sempre É amor De almas Mas então voltar no teu caso Da frustração De ficar frustrado É que tu Deve sempre pensar Ao olhar para alguém Que ninguém É de ninguém Ninguém é de ninguém Ah mas eu dei um automóvel Para ela Ou eu dei isso Ou eu comprei aquilo Ou eu pensei Aí eu fico E a mulher Às vezes eu fiz essa comida Pensar em ti Aí o homem não come Ela fica frustrada Ou se come vai crescer Em obesidade Porque já jantou Tudo isso tem que ser levado em conta O amar É dar tudo Sem nada exigir Então As coisas vêm acrescendo Vêm se acrescendo Vêm acrescentando Por exemplo No meu aluno Caminhado sobre a terra 44 anos de vida pública Para toda a América Latina Uma boa parte da Europa E eu amo E amo até hoje Muitas pessoas Que eu amo E amo mesmo Com todas as minhas forças Que nunca estiveram aqui E que nunca estiveram comigo Mas eu amo Eu amo E eu sinto que há reciprocidade Porque eu não espero Reciprocidade Então esse é o grande segredo Primeiro Tu amas o Pai Celeste Acima de tudo Depois tu amas Te amas Quando tu amas Conectado Em simbiose com o Pai Celeste Tu te torna um ser reluzente Daí muitas pessoas Gostarão de acercar de ti De te amar Então essa parte Está encerrada Está explicada Enquanto a frustração Não haverá Não haverá Não haverá Se tu não quiser Aduzir Agrilionar Aprisionar alguém Parece que você dá É garantia Eu conheço pessoas Há mais de 30 Não, não Tem mais de 30 anos Comigo E eu os amo Pela alma Agora Agora quando a pessoa Fica um ano Só por causa Do que é a aparência E às vezes acontece Alguma coisa Que a pessoa Mula de aparência Daí vem a frustração Entende? Então tem que cuidar Com isso Para não ser Da frustração A adoecer É um pulo Entende? Sofrimento Tudo Se tu A cada vez Que aconteceu Uma coisa ruim Uma decepção Uma frustração Te refugia no artíssimo Vai buscar o aconchego De a intimidade dele E ele te dará força Te dará luz Te animará Para dar continuidade A tua existência Terrenada Para não te tornar Um ser Infeliz Desgraçado Tem todos A minha parte Esse assunto vai longe Mas vamos para Para mim Vando de Goiás Irre Você se deixaria Ser crucificado Novamente? Interessante Tem umas criaturas Mórbidas aí Não já vi cada coisa Bem eu A bem da verdade Eu já fui crucificado Agora de novo Pelo boicote da mídia Porque a cruz agora Não é feita Como outrora De madeira É uma cruz sutil Entende? São 44 anos de vida O meu povo faz mais de 30 Que eu digo em dois continentes Que eu sou Quem sou E existe uma pressão Muito grande Muitas almas Tenebrosas Que vibram Que estão controlando a mídia Que vibram Porque eu não posso falar O meu povo Aos meus filhos E até na área do humor Eu tenho notícias De que Mesmo quando eu me apresento Um programa de humor Que parecia Também tem notícias Que existe pressão Para que eu não apareça Para que eu me apresente Entende? Então não existe cruz feita de madeira Agora para mim Já passei Esses quase 40 anos Aliás 44 anos Numa cruz Sutil Numa cruz Magnética Negativa Até encandecida Mas Como eu disse anteriormente O meu sofrer não dói Eu vou atravessando E estou vendo Olha eu tenho visto Meus filhos já Quando eu fiz essa pergunta O que eu vi Nessa minha caminhada Sobre a terra Inimigos Que me conspiraram Que me odiaram Depois Purgaram no hospital Ficar lá Meses e meses Às vezes respirando Por canudo Comendo por canudo E fazendo esses ar Por canudo E por fim Vem a notícia Que morreram Vai Vai Quantas pessoas Se você quiser Para dar uma olhada Na internet Vai ver Que tem uns lá Que estão lá expostos Tem lá Que falavam contra mim Que conspiravam Que me odiaram Tiveram um fim trágico Eu assisto Nesses longos anos Eu estou como se tivesse Não literalmente Mas Simbolicamente Sentado Vendo um rio Vendo os cadáveres Que conspiraram E passaram É mais ou menos assim Que eu me sinto Meus filhos Eu detesto Não vai pensar Que eu sinto o prazer Não regozijam Com a desgraça De ninguém Mas sim Me regozijam Com o Senhor Meu Pai Que faz justiça Na terra Que ele cala A boca Daqueles Que conspiram Contra o reino De Deus Agora quanta coisa Eu inclusive vi uma vez Um padreco Na televisão Note bem Já que fiz essa pergunta Eu vi um padreco Na televisão Ser perguntado Pelo ratinho Se eu Era Cristo Ou não Sabe o que o padreco Sabe o que o padreco Sem vergonha Respondeu Ele anda por aí Cargando uma estátua Sabe o que ele respondeu Sim Matem-no Interrem-no Se três dias depois Ele ressuscitar Ele é Cristo Olha a resposta do padreco Que estava com medo De perder A terra Eu vi cada coisa Meus filhos Quanto a desejarem Agora meu pai Me falou uma coisa Que todos aqueles Que querem ver Minha cabela Todos aqueles Que gostariam de ver A minha partida No tempo deles Meu pai disse Que eles vão Sempre desencarnar Antes de vir Dez anos Ou seja Eu não vou poder ver E eu vou partir Com muito gosto Sim Com muito gosto Quando eu cumprir Minha missão Vai ser Ótimo para mim Dormir O sono Dos justos Porque eu busco Fazer justiça na terra Por ordem Do meu pai Então não me preocupo Com isso não Filho E quanto a tua ideia De se eu aceitaria É muito interessante Muito mesmo A vida não anda para trás Não se demora Nos dias passados E não tenho Nenhum motivo Para voltar A viver Tudo o que já vi A milênios Só para terem uma ideia E ainda para concluir Para aqueles Que estão me ouvindo E compreenderem Porque eu sei Que quem está me ouvindo E raciocina Eretamente De forma ereta Compreende tudo o falado Sabendo Para que tu tenhas uma ideia Por que eu não posso Sequer voltar a Jesus Além onde me piscaram Eu disse Há dois mil anos Assim Ó Por este verde E tensão Jerusalém Jerusalém Que matas os profetas E apedrelas Sacrificas Os que te são enviados Ai de ti Jerusalém Porque Será deixada Deserta tua casa Porque de agora Não me tornareis a ver Até que ligais Bendito Que vem Em nome do Senhor Não falei Que como uma galinha Recolhe mais as asas Seus pintos Eu tentei Maldita que toda fera Maldita que toda fera Disse a mulher Que com dor teria filhos E o seu marido A dominaria E disse ao homem Que do suor Do seu rosto Comeria E maldita seria a terra Por sua causa Interpretação Meu filho Tem que interpretar Como pela primeira Que a serpente Seria Maldita Que rastejaria Sobre o seu ventre Ele apenas instruiu Quando falou Que explicou A naturalidade Da serpente Que ela Efetivamente Até hoje Ela anda Sobre o ventre Mas as maldições São Não raro Uma interpretação Carente de uma interpretação Metafísica Bom A segunda parte Que mulher Disse a mulher Que com dor Teria filhos E o seu marido A dominaria Bom Isso aqui é muito mais fácil De explicar Porque No caso O primeiro O primogênito De Deus Não veio do ventre De uma mulher Quem quiser crer Queria primeiro Lá atrás Do ventre De uma macaca Claro Que tem alguns imbecis Que vão até Ficar com raiva Pode ficar Ignorância É o maior inimigo Do ser humano Mas Então daí A mulher Claro Que Deus sabia Não é Maldição Não é bem maldição A palavra maldição É muito Usada e mal interpretada Deus sabia Que ia haver A desobediência Assim Ele apenas Interpretou E explicou Explicou O que sobra No sentido Digamos assim Prático da palavra Que a mulher Que a mulher Ia ter dor no parto Que os animais Na hora De parir Não sentem o mesmo problema Que a mulher Sente É diferente Quem quiser Vai estudar E vai ver Que ele é diferente A dor A dor do animal Na hora De parir Seja vaca Seja qualquer animal É diferente Do que a mulher Até porque A mulher Fica esperando Pensando Ai daqui a pouco Vou parir Que ela fica sentindo As coisas Diferentes dos animais Então por isso Que ele interpretou Avisou Avisou Amorosamente Que a mulher Tinha agora Que se preve Porque ela Deixou Aí vem a pergunta Aí surge a pergunta Mas espera aí Então não E se não tivesse O pecado O chamado O pecado O original Aí Deus sabia Que ia haver Mas se não tivesse Todos os Irmãos De Adão Adão também é um nome Metafórico Também seriam Da mesma origem Que ele Porque alguém Começou tudo E daí não teria Adão no parto E não teria Também Ah e outra coisa Daí o Adão Não teria que Ganhar o suor O pão O suor do rosto Porque vocês Podem prestar Bem atenção Meus filhos Que o sangue Mais Se eles vivessem Em condições Naturais E normais Eles não precisam Trabalhar Eles sobrevivem A mãe natureza Dava para eles Dava Quando não havia Interferência No homem No sistema Ecológico No sistema Da mãe natureza Os animais Tinham como Sobre a A ordem natural Seguia O seu curso Sem o homem Ter que Trabalhar Para ganhar Para ganhar o pão Do seu O seu curso Agora o homem Procria Vai lá Praticar o sexo Procria E que só cego Não vê Só cego Que não vê Que agora A terra Está completamente Contaminada Consequência Da procriação Desordenada Consequência Da prática Exacerbada Do sexo Que as pessoas Fizeram a coisa Sem E daí já surgiram Os religiosos Que impediram Em que pese Deus ter inspirado A ciência Para facilitar O controle Da natalidade Mas os religiosos Ambiciosos Em ter mais Escravos Para dominar Foram contra O controle Da natalidade Então está Essa coisa Que isso era Inclusive Lembrando O que eu disse A Rui Milano Quando caminhavam Venderam Só o Carvário Mulheres De Jerusalém Não chorem Por mim Guardai Vossas lágrimas Para os vossos Filhos Porque chegaram Que bem-aventuradas Serão as esteris Ai das grávidas Ai das que amamentarem Naqueles dias Que são esses dias Atuais Que a mulher Fica grávida Às vezes joga o filho Pela janela No sanitário Ou tem que asfixiar Com um travesseiro Como eu sei De alguns casos Então Entendem meus filhos Eu estava avisando Naquela época Não era eu Que sabia E sim que Deus Revelara pra mim Que quando eu voltar Só voltaria Aqui nessas condições Então lembrando Voltando agora O Adão A pergunta que ele fez Adão Procriação Parte com dor Não é bem Uma maldição É uma maldição Porque a desobediência Gera a maldição Mas não é Deus Na sua poderosa condição Que precisa Amaldiçoar Quem quer que seja As leis dele Violadas Violadas Geram A chamada Maldição Vamos ver Se me entenderam Luiz Leopoldo Os primeiros homens Os primeiros homens O primogênito Ele tinha Características ainda Simiescas Então lógico Que foi aos poucos Mudando Mudando As coisas Foram alterando Entendem? Então ele não está De todo errado Mas não é exatamente Como ele pensa Só que não dá Pra explicar agora Não dá pra eu voltar No tempo E mandar uma filmadora Lá filmar Arrendar as homens E mostrar Foi assim Foi assim Não dá Cada um que raciocine Imagine como puder Só sei dizer Que o Senhor me revelara Só posso falar O que o Senhor me revelou Ele me mostrou O Senhor O ser que veio Da água Que ficava um pouco Na terra Um pouco na água Foi, foi Depois se adaptou Na terra O primeiro réptil Rastejante Depois foi me mostrando Quando ele veio Como macaco Depois que ficou Voltou já sem a caula E assim por diante Até chegar A condição Que é hoje Com a diferença Então foi havendo Alterações também No cérebro Tudo É impossível Nem os cientistas Conseguem explicar Acontento Nem os cientistas Como efetivamente A coisa aconteceu É um processo Que levou milhares De anos Por isso que Quem interpreta A Bíblia Literalmente O Gênese Criação Númen Fica 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 Boiado Na água Igual Conteúrio intestinal Porque Nem verdade Nem verdade Vos digo Que aqueles dias Que estão lá Na Bíblia Previsto São simbólicos São a generosidade A bondade De Deus Já pensando Nos filhos Dele Que teriam Sétimo dia Para descansar Entende? Então foi Tudo isso aí Tem um significado Uma interpretação Para aqueles Que quiserem Compreender Devem invocar O Pai Ao ler a Bíblia E daí Ele vai explicar Matematicamente Metafisicamente Cabalisticamente A Bíblia Agora se não Invocar O Pai Vai ficar Um fanático Carregando Um enorme pedaço De desodorante De baixo do braço Como fazem Os evangelhos Que carregam A Bíblia De olhos do braço E não conhecem O conteúdo dela Não sabem Eu disse E reitero Uma vez mais Que na minha Ótica Na visão Que meu Pai Me deu A Bíblia É um livro De letras mortas Repletas De fábulas Lendas Metáforas Até charadas E que só Com a anuência Do artíssimo Alguém Pode interpretar Salutarmente O conteúdo E as sagradas Escrituras Sim A Bíblia Tem lá Cada fábula Tem um profundo Mistério Da lei divina Entende É uma coisa Um dos livros Mais belos Que se pode ler Se for ler Com a ajuda Do Pai E sem a ajuda Do Pai Você vai se tornar Mais um fanático Desses Por que eu digo Evangelico São aqueles Que comportam-se Como um gélito E que se usam Se diz Evangelico Imagina Meus filhos Que eu vi Esses dias Na minha memória Não lembro Nem que foi Mas eu vi Alguém Dizendo Que eu era Evangelico Como é que eu podia ser Evangelico Se eu Que De minha boca Que brotou Evangelho Então A que ponto Chegava Eu vi Na internet Me mostrar Só que A fila anda muito rápido Mexer com muitas notícias Do mundo inteiro Então eu não posso Assim Foi em tal lugar Mas eu vi Isso está lá Na internet Você viu isso? Não viu? Poxa Impressionante Vocês não viram? Quem viu? Eu tenho lá Guardado Na minha caixa Aliás Eu achei tão absurdo Como eu vou estar no lixo Mas eu acho Geralmente o lixo Fica um tempo lá É sério Quer dizer Imagina só dizer Quer dizer Vocês não viram isso? Ah tu viu Ah tu viu Ah tá Então Peraí Uma aqui Viu Ah Então tá aí Bota Só para saber Coloca Dá um jeito de intrusir Lá no observatório sideral Para ver a que ponto chegaram Os fanáticos fariseus De dizer que eu Imagina Jesus Cristo Quando me chamava Jesus Hoje meu nome é o que eu estou dizendo Que eu era evangélico Ou seja Que eu era evangélico Que eu considero Eu digo evangélico Porque aqueles que Não levam a sério O evangelho que eu deixei E o que eu deixei É só o que eu falei Não o que falar Aqueles que não levam a sério Eu contei evangélico Porque eles seguem Carregando em seu dor Se montado O lobo Travestido de pele de ovelha Metaforicamente falando Diretamente Quem quiser compreender Compreende Então eu quero deixar isso bem claro Que a Bíblia deve ser lida sim Mas com a ajuda de Deus Se não é melhor não ler Se é para tu abrir a Bíblia Por tua conta Então não abra Que vais poder te tornar Tão assassino Que lá está escrito Que Jesus é Mandou Sem dor Sem piedade Muitos homens e mulheres E crianças e tal Então não lê Se quiser ler a Bíblia Peça ao Pai O dom da assimilação De suas santas E eternas Vitor De Feira de Santana Bahia Henrique Cristo Bom dia meu criador O que você achou Da escolha da música Leco Leco Como a música Do Carnaval de Salvador O que é isso? Eu não sei o que é isso Música 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 Do Carnaval Cantar do Carnaval Isso é culé Tá bom filhinho Eu não posso opinar Porque eu não escutei Eu só posso opinar Sobre as coisas que eu escutei E mesmo inventam cada coisa Mas para você estar fazendo Essa pergunta É sinal que alguém escutou E alguém cantou Mas eu não escutei Não posso opinar Só posso opinar Sobre as coisas que o senhor Me revelou As coisas que eu vi Que eu tenho Uma opinião Eu podia dizer gostei Para agradar Não gostei Mas não posso Não posso opinar Sobre as coisas Que eu não sei Que eu não vi E há no escrito Sabe tudo Você vai dizer Eu digo Não Só sei as coisas Que meu pai me revela Não sei Tem coisas que estão Aí na frente do meu nariz Não sei Porque meu pai Não me mostrou Não me revelou Tem coisas que uma criança Sabe Eu não sei Que eu só sei As coisas que o senhor Considera relevante Me revelar E diz Olha Presta atenção E daí eu preste atenção Eu obedeço O senhor Tenham todos A minha paz Sérgio De Guanajuato México Eu tenho algumas dúvidas Sobre o Cristo Pensando que ele É o próprio Jesus Cristo É um pensamento Teologicamente impossível É por isso que me atrevo A escrever Na esperança De que nossas mentes Se abram E possam clarear-se Bem A primeira pergunta é Como é possível Sustentar a ideia De Henri Cristo Ser o filho de Deus Literal? Em primeiro lugar Quer dizer O Sérgio Lá do México Que se ele vier aqui Pessoal me falar comigo Eu falo com ele Na língua dele Facilita muito Agora aqui Em consideração Dos meus filhos Que me ouvem Em todo o Brasil E então eu falo Na língua Do meu aramaico Que é a minha língua Madre Mas se ele vier aqui Eu falei Mas como eu não Vai vir aqui agora Respondo E se ele Carecer De tal Então pede A minha assessoria Que traduz Para ele A contempo Respondo Que não carece De ser Sustentado De ser Provado Que eu sou Quem digo Ser Uma coisa A verdade É A verdade Não carece De prova Não carece De ser Provada Que ela é Ela é E todas as pessoas Que estudaram Minha história Compreenderam A minha honestidade A minha sinceridade É que eu sou Um expositor Da verdade E porque meu pai E eu somos Uma só coisa Eu tenho consciência Disto Então Ninguém pode mudar A realidade Que me concerne Então não é uma questão De crer Inclusive não considero Relevante que alguém Crer Eu sou Cristo Eu acho o contrário Eu sempre peço No meu pai Que inspire Ilumine os filhos dele Para que eles Vejam quem sou Que eles saibam Quem sou Então não é uma questão De sustentar Entendeu É só para o teu Para o teu conhecimento Meu filho Eu passei São 44 anos De vida pública Eu estive no México Essa horária Do México até Em 4 meses Na capital Estive em Guarnavaca Estive em Saltilho Estive em Monterrey Estive em Guadalajara Lá no povo Lá Na capital Eu falei No quiosco Da laberda Muito bem Então falei Naquela época Eu reuni com pessoas Então eu tenho Uma lembrando Mas só quero dizer Que eu não preciso Não careço De que ninguém Sustente a minha verdade Porque a minha verdade É a única Que existe Não é minha É universal É do meu pai Então qualquer pessoa Que examina meu passado Minha história Eu não apareci Com muitas pessoas Paraquedas Dizendo que sou Cristo Tem toda uma história Desde o meu nascimento Até aqui E sou o único Em todo o planeta Terra Que estou sustentando A minha identidade Durante décadas 44 anos De vida pública E faz mais de 30 anos Que eu falo Em dois continentes Quem sou Então eu não quero Aliás eu insisto Em dizer Não quero Que creiam Que sou Cristo Só peço Sempre humildemente Do meu pai Que ilumine Os filhos dele Que conceda a eles A graça Da assimilação De minhas palavras Daí A lógica É uma coisa Na verdade É uma coisa E a lógica Indissociável Acabam Vendo quem sou Agora insisto Em dizer Como eu não preciso Não peço nada Para ninguém Não peço esmola Não chantageio Dismo Não venho Sacramento Então Eu não careço Que creia Em sou Cristo E sim Meu assunto Aqui é Me encontrar Com os filhos De Deus Que amam A justiça Esperam E servem A verdade Avassadora É por esses Que meu pai Me rendeu aqui Aliás Eu estou aqui Pelos descontentes Deixar isso claro Também Que aqueles Que estão contentes Com suas Igrejinhas Com suas Seitas Com suas Ideologias Sejam muito Felizes Nem tentem Tomar o meu tempo Estou aqui Pelos descontentes Aqueles que estão Percebendo Uma coisa errada Que ficam Perguntando Onde está o Cristo Por que ele não voltou Ainda Estava previsto Que de mil Chegou e de mil Não passaria Eu estou aqui Por esses Por esses E para finalizar Meu filho Porque me ouve Eu atravessei O poder judiciário Em todo lugar No município E aqui no Brasil Mais de uma vez E o senhor Meu pai Inspirou As autoridades Judiciárias A reconhecer Oficialmente Que meu nome É Henrique Cristo No dia 24 de outubro Do ano 2000 Vejam bem Justo no ano 2000 O restante Meu filho Só Deus pode te ajudar Tenham toda a minha paz Pessoal Vamos para um breve intervalo Já voltamos Voltamos Pessoal E a próxima pergunta É do Marcelo Patrício De Maringá Paraná A sua bênção senhor Inri Gostaria de saber Por que há duas versões No novo Pai Nosso Se houve alterações Como funciona Deus atualiza Eu não entendi O que ele perguntou Porque o novo Pai Nosso É um só Você percebeu A diferença entre O Pai Nosso antigo E o atual Ah, então Não é Então não é Duas versões Do novo Pai Nosso Ele está se referindo Por que o Pai Nosso antigo Não continua Aí a pergunta Interessante Porque eu posso ver Um negócio Que as duas versões Novo Pai Nosso e Novo Então ele me fez o seguinte Que o Pai Nosso antigo Que também dispenso Crença Dispenso tudo Estou aqui falando Só para aqueles Que querem entender Querem ouvir O Pai Nosso antigo Rezava assim Mais ou menos Pai Nosso Que está nos céus Sanificado Seja o vosso nome Venha a nós Vosso reino Então o senhor disse Ninguém é obrigado a crer Que depois de dois mil anos No mundo inteiro Pessoas rezando Venha a nós Vosso reino Venha a nós Vosso reino O reino de Deus A duas penas Foi instituído na terra No dia 28 de fevereiro De 82 Quando o senhor Determinou que eu praticasse O ato libertário Vem ali no Pará Onde renasceu Onde o reino de Deus Renovou-se na terra Quem quiser Pode olhar lá na internet Olha lá As fotos do dia Tinha 10 mil pessoas comigo No dia que eu pratiquei O ato libertário Dentro e fora Na cadeira Então Desde que o senhor Disse Para eu praticar o ato E instituir oficialmente Formalmente O reino de Deus na terra Inclusive foi Na sequência Registrado em cartório Tudo Não como a igreja Do reino de Deus E sim A suprema Ordem universal Da santificatrindade Que consiste Sous Que consiste Na instituição Do reino de Deus Sobre a terra No estatuto do mal Que procura Não registrar Na catória Resmulgação Bastante Mas foi registrada Por ordem do artista Então Sous quer dizer isto Quer dizer A formalização Do reino de Deus na terra E a partir do momento Que o reino de Deus Está instituído Na terra Disse o senhor Não fica mais Não é mais Normal Dizer Vem a nós Vosso reino Por isso Que o motivo Que ele mandou Que eu Expusesse Ensinasse O novo Pai nosso Porque Eu vou citar um exemplo Para todos que me ouvem Ainda ao mesmo tempo Fica claro isto Eu posso citar um exemplo Que eu sempre digo Quando alguém me pergunta isso Mas agora eu falo Em público Não sei se algum dia Eu falo Não lembro Então Se tu que estás me ouvindo Tu ouves teu filho Todos os dias Semana Mês Pedindo Pai me dá uma bicicleta Pai me dá uma bicicleta Ou mais modernamente Me dá um notebook Me dá um notebook Me dá um notebook Tudo e tudo E continua E continua No caso O reino Deus foi instituído Na terra Aconteceu De 10 mil pessoas Aí depois E tu continua Pai me dá um notebook Pai me dá um notebook Tu no mínimo Vai ficar Como se diz em francês Paché Vai ficar com raiva Mas Deus Deus não fica com raiva Para não acontecer isto É que ele mandou Rezar O novo Pai nosso Que não fala mais Vem a nós O vosso reino Como você deve ter lido É diferente sim Mas é o Pai nosso sim Porque é o Pai A gente invocando o Pai O Pai nosso Que é o nosso Pai O Senhor do Universo O Criador Supremo Então por isso que ele mandou E note bem já Que falasse isto E explicar para todos Que me ouvem A grande diferença Do novo Pai nosso Para o antigo Em considerando Além de que venha Nosso reino Que no Pai nosso Antigo Se pedia assim Dá-nos o pão de cada dia Perdoa-nos As nossas ofensas Assim como nós Pedimos nossos ofensores Dá-nos o pão de cada dia Olha que no novo Pai nosso Em vez de pedir o pão De cada dia Depois que eu mesmo Diz que nem só de pão Vive o homem E daí então Ali digo assim Em vez de pedir o pão De cada dia Agradecendo Tu agradece no novo Pai nosso O manjar que ele manda do Pai Conherente com que eu disse Que nem só de pão Vive o homem O homem vive do sol Do ar que respira E da comida A comida em geral Não só do pão Que é feito do trigo Ele come cenoura Come veterano Come amêndoas Enfim É um conjunto harmonioso Então Manjar A palavra manjar Engloba tudo Então Graça É assim Pense o Pai Vou ver se consigo concluir E presta atenção Já que tu me perguntou E quem quiser aprender O significado do novo Pai Vou orar ele Vou tentar diminuir o salto Tenha um pouco de paciência Porque é necessário O Pai Eterno E inefável Deus infalível Criador do universo Santificado seja teu nome Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Graças te dou Pelo manjar Que mané Apártame dos erros Ilumina-me Para que eu te sirva Sem equívocos Glorificando-te Hoje sempre O Pai Em vez de pedir Meus filhos Perdoe nossos pecados Olha como O Pai Nasce mais Forte Mais poderoso Para os tempos modernos Em vez de pedir Perdoe nossos pecados Quando nós perdoemos Nossa ofensão E tu diz Apártame dos erros Que Deus te separe Dos erros Dos pecados Quer dizer Daí pra frente Se tu cometer algum pecado Se tu cometer algum erro Faz parte da tua evolução Mas não precisa pedir Dei perdão Porque se ele não te apartou Não te separou Do pecado Ele permitiu Que tu fosse cair Naquele buraco Digamos assim Significa que tu Fazia parte Da tua evolução Tu tinha que passar por aquilo Para evoluir Então não precisa pedir Perdoe nossos pecados Pede para ele Te iluminar Te separar Dos pecados Te induzir A caminhar Num caminho Iluminar Isso então Pelo bem Se analisar bem Os dois Pai nós E ver que esse aqui É coerentemente Iluminadamente Inspirado Mais Condizente Com os tempos atuais Eu Quando recebi essa oração Passei a orar E me senti muito bem E os meus filhos Quando eu falo Meus filhos São aqueles Que vem Quem sou Que sabem Que o Senhor É o Senhor Digo Quando eu falo Meus filhos Me refiro São os que seguem São os filhos Do coração Que eu reconheço Como filhos Todos aqueles Que ocupam espaço No meu coração Que vibram Comigo Que são os filhos Do meu Pai Meu Senhor Meu Deus Ah outra coisa Na oração No nosso antigo Santificado Seu vosso nome E de novo Agora Por que Santificado Seu vosso nome Se ele nem nome Não tem E ele mesmo disse Eu sou o Senhor É que é o meu nome Não darei a outro A minha glória Nem consentirei Que se tribute Aos ídolos O louvor Que só a mim pertence Isaías 42 Versículo 8 Então se ele mesmo Diz que ele Não tem nome Porque ninguém Pode dar nome Porque ele é o Senhor Então Santificar o nome Ele significa Não chamar O santo nome Irmão O nome é do Senhor Irmão Entende Não dizer Oh meu Deus Também Irmão Só quando é necessário Se tu chamar Meu Deus Cada pouco Daí quando tu precisar Tu não conseguirás Atingir o infinito Então por isso Que não se pode Botar Deus Que é a condição dele Ou o Senhor Que de novo É a condição dele Em vão Entende Deve-se falar Só quando é necessário Invocar o Senhor Só quando é necessário É Não comparando Porque as coisas divinas De Deus Não dá para comparar Com as terrestres Mas não comparando E já comparando Se alguém Ficasse pedindo socorro Socorro Daí tu vai lá Socorrer E ela está brincando Está gozando Na tua cara Digamos A gente Um dia Ela pede socorro De verdade Que precisa Ninguém vai atender Não comparando Porque os assuntos Metafísicos Assuntos místicos Não podem Raramente Podem se comparar Com os terrenais Mas é assim Então ficamos Comprendidos Porque Não é que Mudou-se E sim que é O novo Pai Nosso O novo Assim como O meu nome O meu novo nome Está indo a pouco Nos três E o doze Para não confundir Com o nome Obsoleto Jesus Que já está sendo usado Até para cachorro Tenho toda a minha paz Minhas filhas Então o petróleo Faz parte do contexto Da natureza Está certo É possível É viável É aceitável Essa opinião Então é uma coisa Que não posso opinar Exatamente Mas acho coerente Considero coerente Essa afirmação Que são restos orgânicos Etc Em resumo O petróleo Seria Digamos assim Uma Umas partículas De sangue Na nossa mãe terra Pronto Vamos deixar por isso É o meu amigo Alamiro Tápia Que dizia Que Deus o tem Em sua santa paz Lá em Santiago do Chile O petróleo É o sangue Da mãe terra É É Umas partículas De sangue Da nossa mãe terra Mais ou menos isso E vão chupando Chupando Feito vampiro E a mãe terra Começa a reagir Como de forma Nem sempre Confortável Para os Que sugam Da mãe terra Ao petróleo Tenho todos A minha paz Leandro Do Rio de Janeiro E os mil anos De paz São metafóricos? Olha Sim e não Sim Porque Anos Tempo No contexto Do infinito Do cosmos Do meu pai Não conta Porque meu pai Não está inclinado Dentro do calendário Para meu pai Para meu senhor Meu Deus Que também é vosso pai Se assim eu o entendeis Vosso senhor É vosso Deus Não faz nenhum segundo Nenhum segundo Que eu fui crucificado No contexto Quase O universal Foi Há um instantinho Então para ele O tempo não conta Porque ele é o senhor Ele está acima Por isso que é infinito É eterno Está acima Do cálculo Do tempo Aqui na terra No eterno Para o eterno Que é Deus O tempo Não conta Então logo Mas do outro lado Esses mil anos de paz Para quem raciocinaram bem Eu vou tentar Mais ou menos Resumir Faz muitos anos Que eu venho explicando Sobre isso Em dois continentes Espero que agora Fale para o mundo inteiro De uma vez Então é correspondência De vento Do mundo Da África Da Ásia De tudo O mundo globalizado A favor das leis Do senhor Então esses mil anos De paz Se calcularam Assim Racionalmente São viáveis Sim Dentro do carro Do terreno Porque depois Da catomia nuclear Que é inevitável Depois de todas As coisas Que estão Para acontecer Que fazem parte Daquilo que eu Enunciei Em dois mil anos Que eu só voltaria Nesta época Então depois De tudo isto Conforme eu tenho Anunciado Quando falo Do futuro Da humanidade É claro Que os habitantes Que ficarem aqui Que sobreviverem A encantão nuclear Que tiverem A missão De reorganizar O que sobrou Dessa massa Falida Chamada humanidade Quem quiser Se ofende É Uma massa Falida Então daí Esses que Sobrarem Conseguirão Transferir Conseguirão Repassar Para os seus Descendentes Através de literatura E através Da tradição oral Também De vai e vai Mas só que Depois de mil anos Mais ou menos Pode ser até antes Haveram pessoas Que dirão Que que é isso Boma nuclear Morto Tudo isso é Para terrorizar Não existiu Isso é mentira E ele também não existiu Outra fábula Entendeu? E daí quando Porque esses que Conseguiram Transferir Através da tradição oral E através Principalmente Da literatura As coisas Que eu ensino De partir daqui E que também Ficarão Depois Da hecatombe nuclear Farão com que Durante muitos séculos Os que Assimilarem Não quererão Violar as leis Da forma Tão Exacerbada Como foram Violadas Durante esses Últimos Milênios Então eles serão Mais cautelosos Mais fundentes Até porque Naqueles dias Depois da Cantão nuclear Quando uma pessoa Encontra Fica feliz De encontrar Que a terra Terá sido Enxugada Terá sido Higienizada Quem quiser Se ofender Que se ofenda E da época Eu também sei Que não pode A terra é higienizada Sim, higienizada Tem muita porcaria Aqui agora Então ela tem Que ser higienizada Inevitávelmente Será Não depende Nem de mim Nem de ti Nem de ninguém Está no curso Está previsto Até nas quatro Leis divinas As quatro principais Leis divinas Entende? Quem quiser entender Entenda Então Aí os que sobraram Depois de Umas Nove séculos Indianos Começam a dizer Não, mas não pode ser Isso não aconteceu Ah não Vão começar Daí Por isso que Metaforicamente Se fala Metafisicamente Psicológico Ou espiritual Como queira Que o demônio Foi acorrentado Vai ser acorrentado Durante mil anos Mas depois Ele se arrebentará As cadeias Quando se fala Que eu mesmo disse Que o demônio Será aprisionado Não é um macaco Um rabo Que vai ser aprisionado Uma corrente Não É o demônio De cada um Que vai ser Encarcerado Porque o eu superior De cada um Vai governar O corpo De cada um O eu superior É que vai dominar Cada um O eu superior O eu divino O eu conectado Com o altíssimo Mas depois De muitos séculos A memória Vai sendo assim Enfraquecida Aí terão aqueles Sim Que Não acreditarão Mais Mas mil anos Ele estará Encarcerado O demônio É o demônio De frango Repito Insisto em dizer Que o demônio Não é um macaco Um rabo Como fosse ensinar Os donos das igrejas Donos das religiões Não O demônio É uma entidade Um corpo Sutil Que está conectado A todos Os habitantes da terra Mas só que Não podemos obedecer Ele é uma energia Que está sempre Querendo reinar Sobre o corpo De alguém Ele reina Sobre o corpo Que lhe obedece Entendeu Eu já vi falar Na televisão Quando eu vi Assim Uma delegacia Um prisioneiro Acusado Um assassino Que matou Filho Delgado Pergunta Mas por que Que fizesse isto Ah eu não sei Doutor Eu estava fora De mim Ele estava fora De mim Dele Quem fez o serviço Foi o demônio Que se apossou Do corpo dele Quem É claro Que tem muitas pessoas Que dizem Ah esse é o dobar Mas existe Essa energia Existe É uma realidade Que até os ateus Cruzam com ela Só que não tem uma explicação Metafísica Esperituária Então é uma explicação dele De acordo com as Limitações Que lhes têm Tenham todos A minha paz Eduardo Costa Leite Do Rio Grande do Sul Bom dia Henrique Cristo Você pode explicar Por que nascem Crianças Chifópadas Obrigado Bom Se não me conta Chifocas São crianças Que nascem Falando Simples É um grudar Não é isso? Isso É Isso mesmo É Isso mesmo Então Quem quiser entender Não quero que Cada um Pode crer Se quiser ou não Mas eu A minha explicação É o karma Assim como Outras anomalias As outras Anormalidades físicas Que eventualmente Acontecem É o karma Tanto de quem nasce Com uma anomalia Como de quem gerou Porque como nada Acontece na Terra Sem o conhecimento E a consciência De Deus Então isso é uma coisa Que aconteceu Quando acontece isso Porque se não fosse isto Se não fosse o karma Aquela mulher Que estivesse grave Para gerar uma criança Nessas condições Ela podia sofrer Até um acidente Um susto E abortar Mas ela tinha Este karma E aí De quem julgar Não fica Não 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 Cada um deve saber Que aquele que estiver sem pecado Não atire a primeira perna Porque se estivesse em pecado Estava pegando Dizendo que estava sem pecado Que todos Perdem Exato Não porque Se disser Estou sem lá Então Aí que é um pecador maior É um pecador morto Então portanto Ninguém pode julgar Ninguém Deixa que o Altíssimo Criador Supremo Um único juiz Confiava Julgue a todos nós Então lembre disto Respondendo a pergunta Que tem a ver com o karma Mas por que ele estará tão preocupado Com isso Ele tem Não Fique à vontade Então é isso É na hora De pedir o pai a bênção Pois é Então eu queria também explicar Aos ouvintes E se fica às vezes Uma pergunta para depois Uma pergunta Que Ah mas o Iro se alonga muito É esteu Inclusive Até o Gaúcho lá O Luiz É Mas eu quero Explicar Conclusivamente As perguntas que me fazem Porque nos anos todos Que eu falei Nas televisões Eu fiquei Ouvindo Tantas abobrinhas Que me jogavam Na minha orelha Quando eu tentava Responder uma pergunta Conclusivamente Conclusivamente Inclusive Era comum Que fazia uma pergunta Quando eu começava A responder Eu me jogava Uma outra pergunta Mais capriciosa ainda Que a pergunta Nunca podia me explicar Então aqui não Aqui na casa do meu pai Que nasceu Nasceu do reino de Deus Formalizado pela sua Eu respondo sim Conclusivamente Para a pergunta Porque assim Pelo menos E ainda assim Se alguém achar Que não está satisfeito Retire No próximo E pergunte E diga O que não ficou claro Que eu respondo Aqueles que me ouvem Eu sei que tem pessoas Que não gostam Que eu me alome Na resposta Ah, mas Então Se é tão sabido Tão iluminado Que não quer Ouvir tudo Não é obrigado Os filhos de Deus Querem sim Saber tudo E eu respondo Para os filhos de Deus E também Para os filhos de Deus Eles não me julgam Por eu demorar Às vezes Explicando detalhes Como ainda Pouco me perguntaram Pelo Pai Nosso Eu podia dizer assim O nome de cara Olha Sabe uma coisa Está lá na internet Quem quiser vai lá ler Está explicado Não está explicado Está Mas aquela pessoa Às vezes Eu sei que até ela Ir lá Pesquisar isso Ela tem um monte De obstáculos Então vou lá Explico Por isso esse momento Aqui é o momento Do Senhor É no sábado Do Senhor O dia Do Senhor Que aqueles que conhecem A lei do Senhor Não trabalham Pensam no Senhor Nem trabalham Nem mandam ninguém Trabalhar Aqueles que conhecem A lei do Senhor Eles ficam Em harmonia Com o Senhor Glorando e pedir Ao Senhor a bênção Os Integrantes da comunidade Para a gente Benemerte Também aos que estão Chegando Vou Explicar mais uma vez Sem me cansar De dizer Que na luz De meu Pai Senhor e Deus Queime Eu continuo Amando todas As criaturas Que se movem Sobre a terra Sem exceção Obviamente Coerente Com a eterna E divina Lei da igualdade Que consiste Tão somente Em distribuir-se Desigualmente Há desiguais Na medida Em que se desigualam Meditem Agora peço ao Pai A bênção Quem quiser participar Os que estão chegando E não sabem Põe a mão assim E olhos bem abertos Para participar da bênção Que os olhos São a janela do Espírito O Pai Eterno E inefável Deus infalível Criador do Universo Das culminâncias Do teu reino Do teu honor Do teu poder Do alto Do teu quarto Do teu olhos temíveis Tu não descobre Tu não veja Abençoe os filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua E tua glória Para o teu Por sempre O Pai Que a paz Sejam todas Minhas filhas Até sábado E até sempre Pessoal Lembrando que este programa Estará disponível A partir de amanhã No nosso canal No Youtube Henri Cristo TV E não esqueçam As perguntas Que não foram Respondidas hoje Serão respondidas No próximo sábado Logo no início Do programa Então Uma excelente semana A todos E até sábado que vem